Essa é a segunda parte do meu vídeo em resposta ao Contente. O Contente enxerga um grande perigo no aporte cultural muçulmano no Ocidente. Ele enxerga esse grande perigo, esse grande choque de culturas que nós podemos observar na televisão, em todos os lugares. E ele vê esse grande perigo e propõe que os ateus e os cristãos se unam contra essa guerra cultural. Bom, vamos lá. A primeira coisa é que ateu e neo-ateu não é a mesma coisa. Ateu, ele simplesmente não crê e fica muito triste por não crer. Porque você levar uma vida sem absolutamente propósito nenhum, do nada para o nada, sem nenhum propósito, é extremamente triste. O neo-ateu, ele quer propagar a descrença, ele quer retirar a crença das pessoas por uma outra crença que é a crença na aleatoriedade. É a crença no nada. Essa é a diferença de ateu e de neo-ateu. E os neo-ateus têm como finalidade destruir a religião. É isso que Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Sam Harris, é isso que eles têm como finalidade. Eles dizem abertamente. Essa é a finalidade. E esses diversos youtubers aqui seguem esse padrão filosófico. Agora eu vou lhe dizer. O que é que você reconhece como civilização ocidental? O que é a civilização ocidental? A civilização ocidental são todas as coisas que estão calcadas em três pilastras básicas, que são o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Sem essas três coisas você não tem civilização ocidental. Compreende? Como é que você vai querer se unir àqueles que querem de qualquer forma destruir uma das pilastras que é a moral judaico-cristã? Como? Então, existe uma diferença muito grande entre ateísmo e neo-ateísmo. Você não se junta àquele que quer te destruir. O que acontece é... Você lembra daquele jogo, Ages of Empires, Contente? O primeiro. E aí tinha lá, você pegava o sacerdote. O que o sacerdote fazia? O sacerdote convertia as pessoas, certo? Convertia as pessoas para que elas lutassem do seu lado. Essa era a função dessa peça nesse jogo de estratégia chamado Ages of Empires. Uma pesquisa diz que 95% dos ateus ou neo-ateus não permanecem assim até o fim da vida. Não permanecem no ateísmo ou no neo-ateísmo até o final da vida. Porque o ser humano precisa crer. É condição básica do ser humano acreditar. Entende? Ele não consegue viver do nada para o nada, sem propósito nenhum, sem justiça nenhuma. Simplesmente viver para morrer. Simplesmente viver para que tudo seja esquecido. É da condição do ser humano acreditar. Portanto, é muito raro um ateu que morre ateu. Christopher Hitchens morreu, mas é muito raro a pessoa crer em algo em algum determinado momento da vida. O próprio Sam Harris lançou um livro, Ateísmo e Espiritualidade. Ele tenta fundir no ateísmo dele toda a filosofia budista. Tenta colocar dentro do ateísmo toda a filosofia budista. É isso que o Sam Harris tenta fazer. Então, a partir do momento que o neo-ateísmo tenta destruir o cristianismo, escarnecendo o Cristo, escarnecendo a crença, escarnecendo as pessoas, e as pessoas não creem mais nisso, qual é o fundamento cultural mais forte que será no futuro? Por exemplo, na Europa, que está sendo dominada pelos muçulmanos. O que será? O islamismo. O próprio Richard Dawkins diz isso. A única defesa que nós temos contra os muçulmanos é o cristianismo. Ele que pregou a vida inteira a destruição do cristianismo. Que escarneceu a crença das pessoas até não querer mais. Ele diz hoje que a única defesa cultural que nós temos contra os muçulmanos é o cristianismo. Então, não existe aliança com aqueles que querem destruir aquilo que você acredita. Não existe aliança. A respeito do comunismo, sim, nós não estamos vivendo em um regime como o Fidel Castro em Cuba. Mas o comunismo não é um modelo econômico. Ele é um modelo ideológico que troca todo o evangelho que nós conhecemos. Que troca Deus pelo homem. Esse é o problema. E o comunismo, ele acontece de fato através do imposto de renda progressivo. Nós vemos os nossos empresários cada vez mais aprisionados. O empreendedor brasileiro aprisionado. O micro empresário aprisionado através de impostos que ele nem sabe quais são. O comunismo, o socialismo acontece através disso. E por trás disso existe todo um verniz ideológico que tem como função primordial trocar a fé do homem em algo que o transcende pela fé do homem no Estado. É muito difícil explicar isso em pouquíssimos minutos. Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, Antônio Gramsci, marxismo cultural. É infinito o que existe na literatura a respeito disso. Então eu recomendo que as pessoas estudem. É claro que não é o comunismo da Coreia do Norte, não é o comunismo de Cuba. Mas o verniz ideológico por trás que faz com que o Estado aprisione a livre iniciativa do homem. É a mesma coisa. Tem como finalidade a mesma coisa. Como eu disse, é um assunto gigantesco para abordar em poucos minutos. A respeito de ser amigo com o Pirula, o que acontece é que o Pirula é amigo dos maiores sociopatas do YouTube. Ele defende esses caras, ele defende esses caras como se fosse a melhor coisa da vida dele. Ele realmente definiu a posição dele quando ele escreve lá, Flawless Victory. Não é possível se aliar de um camarada assim. A partir do momento que ele repudia esses aliados dele, que ele os usa como ponta de lança aqui no YouTube. A partir do momento que ele repudia esses caras. Que ele pede desculpas lá ao professor Olavo por ter usado o lance da Pepsi. Criou lá um espantalho com a Pepsi. A partir do momento que ele pede desculpas. A partir do momento que ele pede desculpas aos diversos bloqueios que ele colocou aqui. E que ele fala, não serei mais um neo-ateu, serei só ateu, vou aqui guardar a minha descrença para mim. Vou falar o meu conteúdo aqui a respeito de biologia. A partir do momento que ele faz isso, eu recebo como amigo. A partir do momento que ele está junto, se alia aos maiores canalhas que você pode imaginar, que estão aqui no YouTube, não tem condição. Então é isso aí. Esse é o meu contraponto a respeito do vídeo do Contente. Um grande abraço para você, Contente. Não vou fazer nenhum pré-julgamento a seu respeito. Que meus amigos aqui pedem para que eu faça. E eu desejo muita sorte ao seu canal. Eu quero que você compreenda que todos esses inscritos. Se eles estiverem no seu canal apenas por um conteúdo bobo. Por um conteúdo divertido. Eles não significam absolutamente nada. Mas a partir do momento que eles estão no seu canal por causa de um propósito. Aí eles permanecerão. Permanecerão durante muito tempo. Você tem um canal extremamente bem feito. Extremamente bem produzido. Você é muito talentoso como produtor musical. Muito talentoso nas edições de vídeo. E certamente você merece esse número. Mas eu quero que você entenda que todo o poder que lhe foi concedido. Todo o poder que nos é concedido. Nos foi concedido por uma força muito maior que nós não conseguimos compreender. E o que você faz com esse poder é o que definirá aquilo que você é no futuro. Se você muda as suas posições. Se você trai as suas próprias convicções. Se você trai aquilo que você sabe que é a verdade. Sabe que é a verdade. Tem certeza que é a verdade. Então, com grandes poderes se vêem também grandes responsabilidades. Eu espero que você entenda isso também. E um grande abraço e muita sorte ao seu canal.